Se lembra da fogueira Se lembra dos balões Se lembra dos luares Dos sertões A roupa no varal Friado nacional E as estrelas salpicadas Nas canções Se lembra quando toda a modinha Falava de amor Pois nunca mais cantei Oh maninha Depois que ela chegou Se lembra da jaqueira A fruta no capim Do sonho que você contou para mim Os passos no porão Lembra da sombração E das almas com perfume De jasminho Se lembra do jardim Se lembra do jardim Oh maninha Coberto de flor Pois hoje é só da erva Querendo acreditar Que um dia vai raiar Só porque Uma cantiga Anunciou Mas não me deixa assim Tão sozinha A me torturar Que um dia ele vai embora Hermaninha Para nunca mais voltar Se lembra do futuro Que a gente combinou Que a gente combinou Eu era tão criança E ainda sou Querendo acreditar Que um dia Que um dia vai raiar Só porque Uma cantiga Anunciou Mas não me deixa assim Tão sozinha A me torturar Que um dia ele vai embora Hermaninha Para nunca mais voltar A me torturar 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 A me torturar